O que eles estão propondo é o fim da contribuição das empresas, o fim da contribuição do governo e o trabalhador vai ter que contar com a sua contribuição individual. Isso a gente já viu no que dá. No Chile, produziu desemprego, produziu precarização das relações do trabalho, uma informalidade muito alta e mais da metade dos trabalhadores do Chile não se aposentam. Não conseguem formar poupança individual para se aposentar. E dos que conseguem se aposentar, mais da metade recebe menos que um salário mínimo. É cada um por si contando só com a sua contribuição. Você contribui para a sua conta individual. Ninguém mais contribui, só você. E quando está empregado, no emprego formal. Esse é o grande problema. Como aumenta a informalidade, como você não tem uma regularidade das contribuições, poucos são os trabalhadores que conseguem acumular recursos suficientes para pagar uma aposentadoria decente. Então a grande maioria não consegue aposentar e quem consegue são valores pequenos. E além de ser pequenos, eles acabam. O recurso é finito. Você tem X, você divide pela tábua de expectativa de vida. Se você der o azar de viver mais, acabou o dinheiro. Já ficou provado que não protege as pessoas. No Chile, o dinheiro está acabando. Ele dura, em média, cinco anos. Só para você ter uma ideia, no Brasil, em média, os aposentados vivem 18,7 anos. Se você protege cinco, os outros 13 anos, como é que vai ser? O que está acontecendo no Chile? Essas pessoas ficam desprotegidas, entram em desespero e o índice de suicídio entre idosos é altíssimo. Tem subido a cada ano. Por quê? Porque os idosos não querem ser um peso para a família. No Brasil, acontece o contrário. Os jovens estão perdendo emprego, mas garante o sustento porque o pai, a mãe, a avó ou avô são aposentados. Então é esse sistema que nenhum país civilizado abre mão. O Brasil está propondo abrir mão de um sistema de proteção social que, de fato, protege o seu povo. O Brasil está propondo abrir mão de um sistema de proteção social que, de fato, protege o seu povo.